Olá meus amores, hoje eu venho aqui indicar 7 youtubers, tá? Este tipo de vídeo eu vi no canal da Simone Esperta Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo para que vocês possam conferir Hoje eu estou bem à vontade, com o cabelo bem despojado, sem maquiagem, sem design de sobrancelhas Porque o foco hoje não é maquiagem em si, e sim indicar alguns canais, né? Então se você quer ver quais são as 7 youtubers que eu vou estar indicando neste vídeo hoje Neste vídeo, claro que é hoje, né Naira? Então, e também quer saber como você pode estar mandando o seu canal, né? Para que eu possa estar divulgando Porque este tipo de vídeo eu vou estar fazendo todo mês Então vai ser uma vez por mês este tipo de vídeo, tá bom? Como eu estava dizendo, este tipo de vídeo eu vou postar uma vez por mês Eu quero deixar bem claro que a ordem das meninas que eu vou dizendo, né? Não quer dizer que uma seja melhor que a outra Pelo amor de Deus, tá? É porque eu tenho que falar uma primeira e vai ter que chegar até a última Isso é óbvio Então eu quero deixar isso bem claro Então se você quer conferir, é só continuar assistindo este vídeo e vim comigo Então vamos lá, amores O primeiro canal que eu vou estar citando aqui Eu espero que vocês vão lá, conheçam e até mesmo se inscrevam Caso ainda não sejam inscritas, tá? O canal da Elane Gomes Beijo, linda Ela aposta sobre unhas, maquiagem, tags, comprinhas, recebidos também É bem legal o canal dela Eu sempre acompanho Eu estou olhando para baixo porque eu estou olhando, né? Os canais que eu tenho que estar indicando Então é isso A primeira vai ser a Elane Gomes Eu vou deixar o link de todo mundo que eu vou falar aqui Lá no blog, é Eu vou deixar lá no blog Então você entra no link aqui abaixo e corre lá E se caso elas estiverem em Facebook Ou até mesmo no Twitter Blog Eu deixo o link também lá embaixo O outro canal que eu vou estar indicando é da Denise O canal dela é bem legal Ela aposta sobre todos os canais, né? São legais que eu vou estar falando Existem vários outros, né? Mas eu vou falar só sete Então é um da Denise Ela fala sobre maquiagem Também faz alguns vídeos de maquiagem Cabelo, como corta franja Acho que tem isso também no canal dela Como corta franja E ela tem um blog Tem uma página E eu vou deixar aqui também para que vocês possam estar conferindo Então A primeira foi a Elane Gomes Tem agora a Denise E vamos a terceira Youtuber Que eu vou estar indicando para vocês A terceira é a Renata Dias Beijo, Renata Esqueci de mandar beijo para a Denise, né? Beijo, Denise Então, Renata Dias Ela aposta maquiagem, dicas Ela tem umas dicas bem legais Assim, em relação a primer Corretivo É alguma série que ela está tendo no canal dela Que eu não me lembro agora o nome Gente, lembrei É o Socorro Rei É Se chama Socorro Rei Ela fala sobre primes, esfoliação facial E muitos outros que devem já estar tendo, né? No canal dela Então a Renata diz Também a Patrícia Lima Né? A Patrícia Lima Ela aposta vários tutoriais Com vários tipos de pele Tem até já pele negra É lá no canal dela Então corre lá para conferir E também se vocês quiserem estar conhecendo a professora, né? Do Instituto Embeleze No caso O Instituto Embeleze que eu estudei Foi a Patrícia Que foi a professora A instrutora E ela tem um canal no YouTube Então corre lá para vocês conhecerem o trabalho dela Tá certo, meninas? Tem a Miriam A Miriam Ela é bem engraçada Ela tá fazendo os vídeos bem legais Bem extrovertidos Ela fala sobre maquiagem Resenha, unhas, receitas E até faça você mesma Que é o D-I-W Sei lá como é que fala isso Mas eu faço você mesma Então você encontra lá no canal da Miriam Beijo, Miriam E eu não mandei beijo para a Patrícia Então Beijo, Patrícia As duas últimas São a Duda Mega A Duda Mega É uma fofa Acho que ela é carioca Eu acho que ela é carioca Então ela faz muito tutorial Com prinhas Muito bafos Que eu adoro as prinhas dela Favoritos Bem legais Eu curto muito o canal dela E sempre assisto quando eu posso Então eu tô indicando o canal da Duda Mega Para que vocês também conheçam E a última é O canal da Mania Vaidosa Que é a Michelle A Michelle é uma coisa mais linda É muito fofa Muito, muito fofa Ela tem uma lojinha Que é a Mania Vaidosa E o canal dela também se chama Mania Vaidosa Mas o nome dela é Michelle Deu Santo Acho que é assim que fala Ou se eu falo errado Me desculpa, Michelle Beijo, Michelle Beijos, Duda Então, amores O vídeo foi bem rapidinho, né? Quer dizer, ainda faltam algumas coisas Mas em relação à indicação É só isso mesmo Eu espero que vocês vão lá Conhecer o canal das meninas Se ainda não conhecem Claro, se inscrevam Interajam E por assim adiante, tá? E você que tá aí do outro lado E quer saber como você pode estar mandando o seu canal Para que eu esteja indicando aqui nos meus próximos vídeos, né? Como eu já disse É um vídeo por mês deste tipo Então, continuo assistindo Então É assim Eu vou deixar um link Eu vou deixar um link aqui na tela Que é de um formulário Vocês vão ter que preencher ele Então vocês vão preenchendo E como eu vou estar liberando esse vídeo hoje Deixa eu olhar a data, né? A pessoa nem lembra Hoje é dia 8 É dia 8, então Vou estar liberando esse vídeo hoje, dia 8 E o formulário eu acho que eu vou estar Deixa eu ver O formulário eu acho que eu vou estar Assim Impossibilitando de vocês mandarem respostas No dia No dia 10 No dia 10 Então Caso você esteja me assistindo Depois do dia 10 Aguardo o próximo vídeo, né? No próximo mês Para que você possa estar Mandando o seu canal No formulário Para que eu Talvez indique Por que eu digo Talvez? Porque vai ser assim As sete primeiras que se inscreverem No formulário Eu vou pegar essas sete primeiras Eu vou olhar o canal De todas elas Vou ver se está tendo Uma boa Assim Está tendo um comprometimento Com o canal Está postando diariamente Claro que não precisa ser Toda semana Mas está postando Assim Adequadamente Bem legalzinho Para que o pessoal Esteja acompanhando vocês Aí se essas sete Estiver tudo certo Tudo ok Eu no próximo vídeo No caso No mês de agosto Eu vou estar indicando Essas sete Aí você me pergunta E o resto das outras pessoas? O que vai ser feito? Então Vai continuar no formulário Aí no próximo mês Eu libero novamente Este formulário Só que aí Vocês tem que lembrar Que já tem inscrição Né? Deste vídeo Vocês estão me entendendo Mais ou menos? Eu vou pegar as sete primeiras E vou estar indicando E vou estar olhando Se vale a pena indicar elas Enfim Vamos supor que está valendo a pena Indicar as sete Eu vou indicar essas sete Vou tirar elas do formulário E o restante que ficar Eu vou fazer o que? Eu vou pegar as sete primeiras Né? Novamente E assim sucessivamente Sete em sete Eu vou indicando Uma hora vai chegar O seu canal Não se preocupe Não fique nervosa Não precisa me gritar Aqui no Youtube Dizer porque assim Está me indicando Que eu vou indicar Tá certo, amores? Calma, pelo amor de Deus Então é isso Espero que vocês tenham entendido Se não entendeu Deixa aqui nos comentários Que eu respondo A dúvida de vocês Tá bom, meus amores? Não tem nenhuma regra Para que vocês Estejam mandando canais De vocês É porque eu acho bem legal Cada uma fazer a sua parte Tá indicando As meninas Tanto aquelas que tem Um público pequeno ainda Mas que tem um público médio Ou até mesmo alto Assim, né? Entre aspas Vale a pena indicar Porque a gente sempre Quer crescer mais, né? Então, espero realmente Que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreve Espero que goste De todos os meus vídeos E de todos Que ainda virão Se você já me acompanha Há muito tempo Muito obrigada Um grande beijo Para você Não esquece De clicar em gostei Para me ajudar Na divulgação E para que outras pessoas Estejam sabendo Desse tipo de vídeo E se você Que está aí do outro lado Também quer fazer Esse tipo de vídeo Faz Pois vai ajudar Bastante as meninas Tá bom? Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau